Fala família, tudo bom? Tô aqui no aeroporto 2 de julho, em Salvador Mais conhecido como Luiz Eduardo Magalhães Mas aqui é o aeroporto 2 de julho E esse aeroporto aqui Me faz voltar no tempo, na minha infância Que eu vim pra cá com meu pai Meu pai me trazia pra cá, pra passear mesmo Meio estranho, mas me trazia E aí sempre quando eu sinto o cheiro do querosene Ou da gasolina de aviação Eu lembro do meu pai Mas isso não é saudosismo não É alegria mesmo, tá? Eu gosto de vir pra cá Eu acho que um bicho tá descendo ali, ó Presta atenção Eu já fiz uma loucura aqui quando eu era adolescente Eu deitei nessa pista aqui Adolescente não tem nada na cabeça, não tem cocô Eu pulei essa grade aqui E deitei ali na cabeceira da pista Com mais uns sete imbecis Junto comigo Eu e mais sete imbecis Ou oito imbecis Eu só contei isso pra minha mãe quando eu acho que eu tinha uns 30 anos Crianças, não façam isso E aí depois a gente pulou Não tinha essas coisas antigamente Tinha um portão aqui, enfim E foi de noite Gente, adolescente é estúpido Mas eu tinha uns 18 anos E aí a gente fez a primeira vez E o avião passou por cima E a gente se segurou pra turbina não puxar a gente, né? Sei lá, cara A gente se segurou Cada um segurou assim no braço do outro Que coisa idiota Muito estúpido E aí a gente foi embora Beleza, saímos rindo Pulamos aqui de volta Saímos rindo Os caras da polícia militar Da polícia da aeronáutica não acharam Aí os imbecis na semana seguinte Tentaram fazer de novo Eu não fui Porque eu disse Já dei sorte de uma vez Não vou fazer de novo Aí depois todo mundo foi preso Toca Então família Esse aqui é um vídeo É um vídeo meio chato Assim E vou dizer pra vocês Esse vídeo não tem nada a ver com motociclismo Nada Então Peço Que quem não Não quer assistir um vídeo Que não tem nada a ver com o canal Pode fechar, tá? Esse é o momento de fechar Eu contei essa primeira historinha aí Pra falar um pouco da minha vida De uma das cagadas que eu já fiz Quando eu era Quando eu não tinha nada na cabeça Acho que eu também Continuo não tendo algumas coisas na cabeça De acordo com algumas pessoas Mas quando eu era mais jovem Quando eu tinha uns 18 anos Mas esse vídeo não tem Absolutamente nada a ver com motociclismo Então Se você Não tá afim de 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 continuar E Sabendo disso Eu tô avisando Pra depois não Não ter algum comentário Ah, esse vídeo não tem nada a ver com moto Eu tô avisando agora No início Então feche o vídeo Não tem nada a ver Com moto Ok? Eu Eu tenho acompanhado Algumas coisas E Claro Eu acompanho muitas coisas no YouTube E eu sou antenado Eu não vivo Eu não vivo Em Bambuluá Nem Nárnia E eu venho acompanhando aí O A polêmica aí Do que Do que O 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 Fazendo a sátira Né? Claro E nessa sátira Eles brincam com a sexualidade de Jesus Eu não vou entrar em detalhes Porque eu não assisti Eu vi só um trailerzinho Um pedacinho E Só isso aí Eu já falei Até saí Eu tava tomando banho Pensando nisso E falei Bem alto exclamando Cara O pessoal Perdeu a noção Agora a galera Tá perdendo mesmo A noção De Coisas Falta de respeito mesmo Eu tô tentando achar as palavras Pra não parecer que eu sou Puritano Não é isso Eu não sou puritano Não é isso Mas eu acho Que tem limite Eu já vi alguns comentários De humoristas Dizendo que o humor Não tem limite Mas eu acho que tem sim Quando você chega a falar De religião É um troço muito complicado Religião Acho que você Fazer uma brincadeira Com religião É a mesma coisa Que você brincar Com a mãe do cara Acho que ninguém gosta Que você xinga A mãe do Sabe Que alguém xinga A mãe da gente Todo mundo Já bateu em alguém Já tomou porrada Porque fez isso Se não tomou Já viu alguém tomar Porque fez E religião É mais ou menos isso Não é porque a gente Vive num mundo polarizado Ou porque as pessoas São cegas Não é isso não É questão Crença É uma coisa Muito importante Eu estava assistindo O vídeo do Carlos Vereza Eu vou colocar aí O link Eu concordo Com algumas coisas Que ele falou Eu acho que a imagem Do Messias É uma imagem Que você não pode brincar Mesmo Jesus Sendo amor Mesmo Jesus Sendo Tudo Jesus Sendo Messias Jesus Sendo um sábio E tudo Para os brasileiros E para os católicos Lembrando pessoal Eu não sou católico Eu sou muçulmano E Eu acho que Se Jesus Ele Viesse Para falar com cada um de nós E fizesse um comunicado Mundial Para dizer o que ele pensa disso Ele falaria Gente Relaxa Eu estou de boa Eu acho que ele falaria isso Eu não vejo problema nenhum De fazer uma brincadeira Com o meu nome De eu ter um namorado De eu ter feito lá Os 40 Os 40 dias de De reclusão E de reflexão E voltar com Um namorado É o que eles fizeram Na paródia Na sátira Eu acho que Jesus Falaria isso Galera Estou de boa Deem risada Eu acho que ele falaria isso Só que as pessoas Não pensam assim Essa é a diferença Pessoas Não pensam Como Jesus Pessoas Tentam Pensar Como Jesus Ou tentam Agir Como Jesus Mas elas não conseguem Exatamente porque o Messias Ele é muito evoluído E as pessoas ainda estão No processo de evolução Então Exatamente por essas questões As pessoas não entendem As pessoas se ofendem E pelo fato Das pessoas se ofenderem Tem que ter limite Não mexe nisso Eu fiquei um pouco chateado Eu entendi Até porque eu sou plural Galera Eu sou muçulmano Mas eu tenho Por ancestralidade O candomblé O candomblé No meu sangue Através da minha avó Eu tenho um babalorixá Eu sou protegido Pelos orixás Pelos exus Eu sou protegido Pelo meu padrinho Obaluaê Atotou E por todos os orixás E regido E protegido Absolutamente Por Allah Todo poderoso Allah 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 E vocês estão ouvindo Eu estou louvando a Deus Nem por isso Vocês nunca me ouviram Falar Muito de religião Ou pregar coisas Ou falar que é certo Que é errado Eu não cago regra Sabe Eu não fico cagando regra Sobre religião Eu cago regra sobre Leis de trânsito Motociclismo O que é certo pra fazer Isso eu cago regra mesmo Mas sobre religião Não Pra vocês terem ideia Minha filha Laura E o meu filho João Eles tem liberdade Pra conhecer o que eles quiserem Eu tiro mais Porque a mãe do João Ela não tem uma religião Ela é Da religião da terra Né Da mãe terra Então A mãe do meu filho O João A Catarina Ela Ela é da mãe natureza Ela acredita em tudo A natureza é Deus É isso que eu acho Que ela pensa E o meu filho É mais nessa pegada também João Já a Laura A Laura Ela tem Uma miscelânea Aí de coisas Porque ela frequenta Hoje Porque parte da minha família Tem o candomblé Parte da minha família Tem a igreja universal Parte da família Tem o catolicismo É engraçado Né E eu sou muçulmano Então a Laura Ela frequenta A igreja universal A Laura Ela frequenta Um terreiro E a Laura No devido momento Ela vai também Frequentar A mesquita Então é isso que eu quero Para os meus filhos Que eles entendam tudo E que eles mesmos Escolham O que eles querem acreditar É isso que eu quero dizer Aqui nesse vídeo Tá pessoal Eu acho que tem limite Eu acho que você gozar E tirar Tirar sarro Da religião Alheia E da crença alheia Não é legal Não é cool Não é contemporâneo Não é descolado Não é lacrador Nem lacrativo É feio É vergonhoso Porque é a mesma coisa Que você xingar A mãe do coleguinha Eu me senti ofendido Não por ser católico Mas por ser muçulmano Eu não gostaria Que falasse assim De Muhammad De Maomé Assim como aconteceu Com o Charlie Hebdo Lá na França Na minha religião Alguns poucos São extremamente Ferozes Quando você fala Mal de Maomé De Maomé A maioria dos muçulmanos A maioria do islam Não é assim Mas o que vem pra cá É isso É o terror E o que aconteceu No Charlie Hebdo É exatamente isso Que eu falei no início Maomé Não pregou isso O islam É amor É compreensão Mas infelizmente Os seres humanos Alguns Ainda estão em evolução Não entendem E por isso A gente tem que aprender A respeitar a crença alheia Não vale Brincar com a crença alheia Tá bom Esse era o recado Que eu queria dar Infelizmente A gente não tem como Colocar isso na cabeça De todo mundo Mas eu quero pelo menos Deixar aqui A minha A minha opinião Eu não tenho nada Contra a sexualidade De ninguém Cada um É o que é E quer o que quer E pode ser O que quiser Todos somos livres E Deus ama todos Alá ama todos Jesus ama todos Beleza Beijo E eu não vou responder A nenhum comentário Tá pessoal Eu pensei em tirar Os comentários Pra que não haja Nenhum tipo de discussão negativa Mas eu não acho justo Já que eu levantei A questão Eu vou deixar vocês comentarem O que vocês quiserem Mas eu não comentarei Tá bom Um beijo Até amanhã Valeu